Boa tarde, começa agora a terceira de uma série de quatro TweetCans promovidas pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria na cobertura do Vestibular 2012 da UFSM. Hoje a gente vai falar sobre português, literatura, espanhol e história com professores voluntários do curso pré-vestibular Alternativa, que é um projeto de extensão da UFSM. Você que está nos assistindo pode enviar a sua pergunta através do chat da TweetCAN, através do Twitter usando a hashtag vestibular UFSM ou através do formulário disponível no site da UFSM. A gente começa agora o nosso bate-papo com a professora Daniela Fonseca, que é formada em Letras pela UFSM e professora voluntária do curso pré-vestibular Alternativa. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. O que você pode esperar para essa prova de literatura do vestibular da UFSM deste ano? Prova 1, nós temos quatro obras indicadas. Os cronistas do Descobrimento, os poemas do Gregório de Matos, o Sermão do Santo Antônio aos Peixes, do Padre Vieira e Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Então, certamente que nós vamos ter uma questão de cada uma dessas obras e aí acrescentar, provavelmente que caia uma questão mais de características do período, ou entre o barroco e o arcadismo, ou talvez relacionando esses dois períodos. A Maria Alice, ela está perguntando, a Maria Alice vai fazer vestibular para a enfermagem e ela quer saber que obras que com certeza caem na prova. É, nas últimas provas a gente tem tido pelo menos uma questão de todas as obras indicadas. Então, da listagem que a universidade colocou como obrigatória, certamente que uma questão de cada vai constar na prova. A Fernanda pergunta, quais são os conteúdos de literatura que vale mais a pena revisar nesta última semana pré-prova? Na verdade, é importante dar uma olhadinha nas características dos períodos, porque as obras, elas vão estar no contexto do seu período literário e com certeza eu vou ler um fragmento que vai estar na prova e vou ter que identificar ali características daquele período. Então, isso vai com certeza ajudar, facilitar na resposta daquela questão. Em função do centenário de Jorge Amado e Nelson Rodrigues, a gente pode esperar alguma coisa sobre eles na prova? Eu acho que de repente do... não, na verdade nem um nem do outro, porque eles não são autores recorrentes nas nossas provas, não são indicados, na verdade eu não me recordo da última vez que eu vi um desses autores nas nossas questões e realmente a comissão tem seguido as obras indicadas, então dificilmente a gente tenha esses autores na nossa prova. E quais seriam os autores que tu apostaria, então? Como eu comentei, as obras indicadas certamente vão ter uma questão de cada uma delas. A preocupação deste ano é a obra, os 100 melhores contos, que é uma obra extensa e em função disso preocupa bastante os estibulandos, mas nós temos alguns autores ali que são mais conhecidos que com certeza esses, por serem vários contos, são... é uma... certo que a questão vai ser mais complicada em função de ter vários autores de contos indicados. A UFSM tem essa característica de apostar nos autores clássicos, mas existe alguma possibilidade de autores contemporâneos como Carpinejar ou Luiz Fernando Veríssimo aparecerem na prova? O Luiz Fernando Veríssimo talvez porque faz parte da literatura riograndense, né, dos contos, mas a gente tem já alguns gaúchos, por exemplo, o Simões Lopes Neto, o conto, o Contrabandista está nos 100 melhores contos, então é mais possível ter ele. E nós temos a obra, os poemas do Mário Quintana, que são gaúchos, mas os mais contemporâneos dificilmente. E sobre as figuras de linguagem, o que é mais importante saber? Na verdade, eles têm que compreender qual é o sentido, né, de cada figura de linguagem. E nós vamos ter lá os poetas, né, as figuras de linguagem vão estar naqueles poemas e reconhecer essas figuras vai ajudar para interpretar e vai, se tiver alguma pergunta mais específica de reconhecer a figura de linguagem, é importante. Ah, a antítese é muito recorrente, a metáfora é recorrente, mas de acordo com os períodos tem algumas que são mais possíveis a gente encontrar. Assim, algo que costuma dificultar, né, nas provas, nas resoluções das questões de literatura é a necessidade de interpretar a opinião do autor, né. Como que identificassem nos textos trechos-chave que possam ajudar o vestibulando na hora da opinião, argumentação, né? É, é muito importante eles observarem que palavras estão nos fragmentos, né. Sempre eu digo para os alunos, né, nossos alunos do Alternativa. Não é a tua opinião, mas o que o autor está dizendo, né, que verbos ele utilizou, né, se é um narrador, se é em terceira pessoa, se não é, né, também identificar, ah, é o sujeito lírico, não é o poeta que está dizendo, mas é o sujeito lírico, né. Então, isso são fatores importantes para responder corretamente as questões. A prova de literatura, em função de ter muitos textos, né, ela exige um tempo maior dos vestibulandos por causa da leitura. O que que tu poderia sugerir, assim, para eles poderem conseguir resolver essas questões, assim, mais rapidamente ou satisfatoriamente? O ideal é que o aluno leia a primeira questão, né, o que que está sendo pedido. Muitas vezes está lá, ah, alternativa incorreta. Então, tu não te preocupa em identificar fatores que estão corretos, né. As alternativas, tu vai ler, ah, isso aqui é certo, que é desse autor, desse poeta. E aí, vão ter questões que, com certeza, tu vai ler a pergunta e tu vai encontrar com mais facilidade no fragmento ou no extrato do poema que vai estar apresentado. Assim, como que foi a Daniela vestibulanda? Na verdade, eu tive três vestibulares, né, e na verdade eu sempre me preparei, mas não tive uma base do cursinho, então foi muito mais um processo isolado, né. E aí, não era muito... sempre gostei muito de ler, né, então a literatura sempre foi mais fácil para mim, a preocupação sempre foram as áreas das exatas, a matemática, física, mas no demais era mais tranquilo em função de gostar bastante da leitura, então conseguia ir mais tranquilo nessas... E que mensagem a gente deixaria para o vestibulando? Olha, o mais importante é ter calma, né, ter tranquilidade para responder, tem aquele tempo, se precisar, vai ao banheiro, volta, releia a questão, não ter pressa, né. Tem o tempo, tranquilo, vai respondendo as questões na medida, não se preocupar demais com o tempo para conseguir responder aquilo que sabe. Obrigado, professora. Os aulões da Alternativa acontecem na sede da Apusme, Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles vão de amanhã até quinta-feira, sempre das 19h às 21h15. Os eventos, eles são abertos à comunidade e não necessitam nenhuma inscrição. Hoje, quarta-feira, tem revisão de conteúdos de Geografia, Filosofia e Espanhol e amanhã, quinta-feira, as aulas são de Redação, Literatura e História. Os aulões do Praxis acontecem na sede da Sedufisme, Rua André Marques, número 665. Na quinta-feira, na sexta e no sábado, sempre às 18h. Quinta-feira, as aulas são de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Português, Literatura, Matemática e Química. Na sexta, vão ser todas as disciplinas Mais Geografia e História. E no sábado, acrescenta a disciplina de Filosofia. Lembrando agora que quem tiver alguma pergunta, pode enviar através do Twitter, com a hashtag VestibularUFSM, através do chat da TweetCAN, ou através do formulário disponível no site da UFSM. A gente volta já. Olá, professor Alain Ricardo Costa, que é estudante do curso de Letras da UFSM e professor voluntário de espanhol do curso Pré-Vestibular Alternativa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cássio. Como que foi o seu tempo de vestibulando? Você foi aquele que passou de primeiro ou que perdeu as contas de quantos vestibulares você fez? Eu passei de primeira. Eu fiz o PACE e passei de primeira. E como que foi esse ano de preparação de espanhol lá no cursinho alternativa? Esse ano foi um ano bem intenso, né? Foi o meu primeiro ano na alternativa, né? Foi um ano de atualização de material didático e foi um ano de bastante estudo. A turma de espanhol seguiu firme estudando espanhol, se dedicou bastante à disciplina. Então, foi um ano bem intenso. E o que a gente pode esperar da prova de espanhol para o vestibular deste ano? A disciplina de espanhol é bastante clássica, né? Então, o que se espera dela é realmente interpretação textual, né? Um texto típico da mídia, geralmente é usado, e questões, basicamente, de interpretação textual e uma ou outra de gramática para complementar. É mais ou menos isso que se espera da prova. Quais são as principais falsas cognatas, assim, que o vestibulando precisa saber para não dar aquele escorregão na hora da prova? Tem dois falsos cognatos que costumam confundir bastante o aluno, né? Que é o nadie, N-A-D-I-E, né? Que quer dizer ninguém, né? E o ningún, que não quer dizer ninguém, quer dizer nenhum, né? Esses dois costumam confundir bastante. Fora isso, tem alguns outros que só procurando na internet mesmo, porque a lista é muito grande, né? Tem que procurar na internet mesmo os vários. O Eduardo, que é um internauta que está acompanhando a gente, ele está perguntando através do formulário disponível no site da UFSM, quais as questões de gramática que costumam cair nas provas do vestibular da UFSM? Questões de gramática, eu acho que o que costuma cair bastante mesmo não é conjugação verbal, né? Que a maioria do pessoal confunde. É mais a questão dos conectores. Os conectores são aquelas pequenas partículas, né? Linguísticas que unem um elemento ao outro. Por exemplo, pero, né? Que é o conector pero. Não me gusta, pero tenho que hacerlo. Eu não gosto, mas tenho que fazer. Essas pequenas partículas linguísticas que costumam cair bastante na prova. Uma pergunta que a gente está fazendo para todos os professores que estão passando por aqui é se essa é a hora de se fazer exercícios ou é a hora de revisar o conteúdo? Boa pergunta. Eu acho que é melhor fazer exercícios, né? Recorrer a provas antigas do vestibular e tentar fazê-las de maneira prática, né? Ver o que realmente está mais seguro. O Luiz está perguntando. Tem alguma questão clássica que cai com frequência na prova de espanhol da UFSM? Tem. Eu costumo ver bastante uma questão que é também de conector, né? Esses conectores que eu estava acabando de falar. Que é o conector sino, né? Que geralmente se pergunta, apresenta-se um texto onde em algum momento aparece a palavra sino, né? O termo sino. E uma questão bastante clássica é qual é a melhor tradução para esse termo sino? Geralmente, quase sempre, né? Até hoje eu sempre vi a melhor resposta ser mas sim. Por exemplo. Não me gusta limão sino chocolate. Eu não gosto de limão, mas sim de chocolate. Então, mas sim. Essa é uma questão que eu tenho visto com bastante frequência na prova. E como professor, você acaba sofrendo junto com os vestibulandos? Ah, claro, né? Claro. Principalmente por a gente passar um ano inteiro com os alunos, né? A gente acaba tendo um vínculo, né? Criando vínculos com eles. Então, a gente torce bastante por eles, né? Até para que depois a gente possa encontrar eles aqui na UFSM, né? No RU, no Pátio e assim por diante. O que você pode esperar do teu aulão de espanhol na alternativa? Bastante conectores, né? Que é um assunto que eu tento enfatizar bastante. E principalmente dicas de leitura, né? Dicas de como ler um texto. Não fazer aquela leitura linear, né? Palavra por palavra, frase por frase. Mas uma leitura mais dinâmica. Se tiver imagens, lê a imagem, né? Lê a referência do texto. Às vezes lê a pergunta antes de ler o texto, né? Enfim, fazer um trabalho de leitura mais focado para otimizar o tempo do aluno. Você poderia deixar, então, uma mensagem para os vestibulandos aproveitando e convidando para que vão ao aluno do alternativa? Quero desejar aos alunos boa sorte, né? Bastante tranquilidade, bastante calma, né? A prova é uma prova de calma, de segurança, né? E para que fiquem realmente tranquilos e calmos que apareçam no aulão de hoje, que eu vou tentar ajudar ao máximo. Lembrando, então, que os alunos do alternativo acontecem na sede da Apusme, Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles acontecem de amanhã até quinta-feira, sempre das 19h às 21h15. Os eventos são abertos à comunidade e não necessitam nenhuma inscrição. Hoje, quarta-feira, tem revisão de geografia, filosofia e espanhol. Amanhã, quinta-feira, a revisão é de redação, literatura e história. Os alunos do Práxis acontecem na sede da Sedufisme, rua André Marques, número 665, na quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 18h. A gente volta já. Voltamos agora, contando com a presença do professor Felipe Girardi, que cursa o oitavo semestre do curso de História na UFSM. Ele é professor de História, professor voluntário de História, no curso pré-vestibular alternativa. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como que está o clima lá pela alternativa? Como que está a interação professores e alunos dentro da alternativa? Esse final de ano, ele já é mais... Não sei se exatamente tenso, mas a expectativa das pessoas em relação às provas é bastante grande. O que a gente nota também é um certo sinal de cansaço em alguns alunos, que a gente sempre procura motivar. Mas não adianta, a prova já está aí, não tem como não pensar nisso, ainda mais agora, que começa já sexta-feira, né? Mas não é um ambiente exatamente tenso, sabe? É uma expectativa. E falando então especificadamente de História, o que é mais provável de cair na prova deste ano? Olha, é bastante complicado de querer acertar temas. É uma prova que sempre é possível utilizar a atualidade, fazer relação com temas da atualidade. E uma característica interessante de História é que ela é uma das disciplinas em que mais funciona a questão da interdisciplinaridade. Então, ela relaciona bem com literatura, com geografia, com filosofia. Então, dá para fazer questões que, às vezes, até confundem o vestibulando. Ah, mas é geografia, é história. Mas a questão das atualidades sempre acaba aparecendo. E uma coisa que também é comum, às vezes, puxa com o tema da atualidade, por exemplo, eleições nos Estados Unidos. E aí vai falar, vai lá pelas tantas puxar a democracia. E aí, na mesma questão, que começa falando sobre um tema, sobre esse tema que eu falei, vai fazer uma referência à Grécia, ou vai fazer uma referência à Roma, por exemplo. É uma característica forte. Ter mais de um conteúdo, vamos dizer assim, numa questão só. Isso aparece bastante. A Elisa, ela está perguntando. A parte de pré-história é bastante cobrada na prova? Aparece. Muitas vezes aparece na prova de História ou referências na prova de Biologia. Mas pode aparecer, sim. Já apareceu em anos anteriores. E qual seria, então, o período histórico que costuma cair mais nas provas? Olha, dá para dizer que Brasil sempre vai cair. E, proporcionalmente, vai cair mais questões desse tema específico em relação aos outros. Dizer exatamente que período histórico vai cair é complicado. Sempre cai alguma coisa de Idade Média, alguma coisa de Idade Moderna, e um bom número de questões mais contemporâneas. O Christian, ele está perguntando. Ele é vestibulando de dança e ele pergunta através do formulário disponível no nosso site. Existem alguns pontos específicos para não confundir as antigas civilizações como gregos e romanos? É. São duas civilizações que é bem interessante da gente estabelecer paralelos. Porque eles têm muitos aspectos em comum. Em comum, desculpem. Roma bebeu muito na fonte grega, vamos dizer assim, mas tem diferenças. Por exemplo, do ponto de vista político, são completamente diferentes. A economia se desenvolveu de forma diferente. E tem as semelhanças. Mas, mesmo nessas semelhanças, a gente não pode dizer que é exatamente igual, que os deuses gregos têm absolutamente o mesmo sentido que os deuses romanos. Não é bem assim. Mas tem diferenças. Agora é hora de fazer exercícios ou de revisar o conteúdo? Olha, já passou o ano inteiro, né? O pessoal estudando. Então, não sei se seria exatamente útil nesse momento de semana, de dias de véspera, focar muito na leitura de conteúdos. Exercício é sempre bom, o ano inteiro. Quando tu coloca na prática o conteúdo que tu viu. é interessante também dar uma atualizada. Ver o jornal, revista, o que tem se discutido. Questão ambiental, questão política no país, no mundo. Isso sempre vai cair na prova. Não só de história, mas é mais latente. Pode cair, sim. O Leonardo está perguntando. Ele vai fazer vestibular para a engenharia e ele está perguntando. Cai a história do Rio Grande do Sul na prova do vestibular da UFSM? E se sim, quais são os conteúdos que ele deve estudar sobre o município de Santa Maria? Olha, isso é uma coisa interessante. Lembro de ter nos comentado isso ali na rádio, numa cobertura passada, que o conteúdo que está no programa do vestibular, ele pode cair. Então, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul está no programa. Lógico, é mais raro. Questões mais específicas da Santa Maria ocorrem pouco, porque o vestibular da UFSM tem essa característica de ser regional, de pessoas de todo o Estado fazerem. Então, em relação especificamente à história de Santa Maria, não sei se cairia alguma coisa. De repente, Santa Maria, em relação à história do Estado. Em relação à história do Rio Grande do Sul, pode cair vários temas. Revolução Farrupida talvez seria o tema mais evidente, mas é difícil chutar um específico. De repente, a ocupação do Rio Grande do Sul, os povos indígenas no Rio Grande do Sul, a questão indígena é sempre bem discutida, pode aparecer. A Bruna, que vai fazer vestibular para a veterinária, está perguntando, qual o conteúdo mais cobrado de história no vestibular? Existe um conteúdo que foi mais cobrado, que apareça com mais frequência? Ah, é complicado dizer assim, o conteúdo, porque o período histórico que se trabalha é bastante grande. Como eu disse, Brasil sempre cai bastante, sempre cai bastante coisa. Difícil de dizer se cai mais sobre um período, mais sobre outro, depende muito do ano. Pode colocar duas questões sobre ditadura, como já aconteceu, por exemplo. Então, é difícil de dizer exatamente. A Maria Alice, ela vai fazer vestibular para a engenharia civil. E ela quer saber se a Primavera Árbe pode cair, ou quais seriam os temas da atualidade que podem cair? A Primavera Árbe pode, já caiu ano passado, uma questão de geografia, que eu acho que é a que mais se confundiu disciplinas na prova. Pode cair, é legal que caia. Talvez com mais foco na questão da Síria, que é a que está mais vigente. Mas a gente pode citar, por exemplo, a questão ambiental. Esse ano aconteceu a Rio Mais 20, a Conferência da ONU, por exemplo. Tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, tem a questão da violência, que anda bem em vogue em São Paulo, e assim por diante. A eleição nos Estados Unidos, talvez, ou alguma coisa mais global pode aparecer. Os temas atuais, então, eles são frequentes na prova da FSM? Não só em História, né? Não só em História. Pode ser na redação, na geografia, relacionando as disciplinas, mas pode aparecer sim. Pode aparecer. Como eu havia dito anteriormente, ele pode puxar uma notícia que saiu esse ano sobre, por exemplo, a abertura dos arquivos do período da ditadura, que é um tema da atualidade também. E, a partir dessa chamada atual, puxar o conteúdo mais História. Tudo é História, mas os conteúdos do passado. A Débora Milani vai prestar vestibular para jornalismo e ela pergunta, podem ser cobrados datas na prova de História? Pode, pode. Até quando a gente dá aula, até procuramos colocar a data não como o principal. O principal são os atos das pessoas humanas ao longo, do ser humano ao longo da história. Mas, a data em si, ela não tem uma significação só. A data. Mas pode cair, pode cair. É importante que o vestibulando saiba se situar no tempo. Então, se ele souber que a Revolução Industrial começou no século XVIII e XIX, ele vai poder situar na cabeça dele aonde ficou o chamado Antigo Regime, a Revolução Francesa foi em tal, e assim por diante. Fazer essa organização na cabeça da passagem histórica é importante. pode ser que aconteça de cair uma data em específico, mas não é o que a gente espera. Pode acontecer, mas acredito que não. Assim, você já foi vestibulando, agora passa pela experiência de ser professor no pré-vestibular alternativa. O que que tu poderia deixar de mensagem, então, para esses vestibulantes de agora? Olha, eu acho que esses dias, como eu já havia falado antes, esses dias de agora até a data do vestibular e durante os dias do vestibular, eu acredito que não é o tempo da pessoa ah, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou ficar lendo, que daí eu vou lembrar. Eu acho que isso só atrapalha. E por mais que a gente saiba que é difícil nesse momento manter a calma, porque é um momento decisivo na vida dos vestibulandos, né? É difícil manter a calma. Mas acho que é fundamental nesses dias, ah, agora os cursinhos oferecem os aulões, é importante ir para dar uma refrescada nas ideias, mas nada além disso. Só relembrar uma ou que outra coisa, mas fazer estudo pesado, leitura pesada, acho que não é válido. Um aulão, algum exercício, ler alguma coisa da atualidade, isso acho que é legal, mas muito mais do que isso não contribui agora, nesse momento. Então, o que esperar do teu aulão? Do meu aulão? Eu, é, da minha disciplina, não vou participar do aulão. Mas, a gente vai procurar, principalmente, situar os períodos históricos, situar alguns conceitos, chave, nos aulões a gente procura não ficar, tem uma hora e pouquinho para falar do conteúdo do ano inteiro, não tem como querer ser muito detalhista, mas algumas palavras-chave sobre cada conteúdo. Revolução Francesa. Ah, vai falar em poder representativo, divisão de poderes, uma questão popular e assim por diante. Fazer essas chaves. Mais do que isso, já é muito pesado, né? Ah, e procurar sempre fazer uma aula mais participativa, mais descontraída. Obrigado, professor. Muito obrigado. Lembrando que os aulões alternativas, eles acontecem na Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles são gratuitos, abertos à comunidade, não necessito nenhuma inscrição. Eles acontecem até amanhã, sempre das 19h às 21h15. Os aulões do Praxis, eles acontecem na Sedufsme, rua André Marques, número 665, na quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 18h. A gente vai para um breve intervalo, volta com a professora de literatura, se você tiver alguma pergunta, professor de português, desculpa, se você tiver alguma pergunta, pode enviar através do chat na TweetCam, através da hashtag vestibular UFSM no Twitter, ou através do formulário online disponível no site da UFSM. A gente volta já. E voltamos agora para o último bloco, com o professor Anderson Andrade, ele faz letras na UFSM, e dá aulas de literatura, mas vai falar hoje sobre português. Boa tarde, professor. Boa tarde. O aluno de português na alternativa, como que está o clima dentro da alternativa? Bem, as provas de português, até numa instância universitária, e mesmo no ensino médio, nas escolas, a prova sempre foi considerada de alta periculosidade, é um perigo, ela é um perigo, é tida pelos alunos como um grande perigo. Mas, eu tenho percebido nos alunos uma grande motivação e preocupação, primeiramente, com as regras principais do português. Porque a língua portuguesa, a última flor do laço, como diria Olavo Bilac, é uma língua, de fato, muito complexa, cheia de exceções. Mas, esses alunos estão se detendo, primeiramente, no mais amplo, que são as regras gerais. Depois, partir para as específicas. Falando sobre a prova, o que você pode destacar na prova de português deste ano? O que provavelmente vai cair e o que pode ser pedido na prova deste ano? A tendência contemporânea é contrapor, por exemplo, gramática normativa com a fala, a sociolinguística. Isto é um grande achado dos últimos anos. E também aquilo que é de suma importância, concordância verbal, nominal e os verbos, que sempre apresentam também dificuldades. Os alunos demonstram dificuldade com os verbos. E a questão das classes gramaticais, porque a palavra é muito perigosa. Numa frase, por exemplo, este carro é amarelo, amarelo funciona como um adjetivo. Ou amarelo é minha cor predileta, ou amarelo já funciona como um sujeito, é um substantivo ali. Não é mais um adjetivo, como no primeiro exemplo. Então, esses casos, os alunos devem se deter, para que não se equivoquem. A gente tem uma pergunta do internauta, a Amanda, ela vai fazer vestibular para a medicina, e ela perguntou através do formulário disponível no site da UFSM. As questões de português do vestibular da UFSM envolvem tanto gramática, quanto interpretação de texto? É a tendência, né? Até porque a prova de português, essa visão tradicionalista, ela é muito criticada por todos os linguistas hoje no Brasil, pelos sociolinguistas, pelos psilinguistas, por todos. Então, é assim a tendência, como, aliás, já foi nos últimos anos, de que as questões, de que os alunos não percebam, de que estão respondendo uma questão com um viés gramatical, que eles não percebam isto, é que eles percebam apenas pelo viés da interpretação, que é o ideal. A Rafaela está perguntando, que classes gramaticais costumam cair mais, com mais frequência nas provas? Verbos e conjunções. As conjunções, porque serão úteis na sintaxe, no caso, na concordância verbal, nas orações subordinadas. Então, verbos e conjunções, certamente. Expressões regionais, regionalistas, elas podem ser cobradas? Podem, né? A questão até da variação linguística, né? A variação linguística, a fala, como eu falei anteriormente, ela ocupa um espaço interessante hoje nas provas. A questão de neologismos, regionalismos, estrangeirismos. Então, todas essas questões, essas novas palavras, que se insurgem, que desafiam a gramática normativa, elas têm, sim, possibilidade de aparecer nas provas e serem cobradas. A gente tem mais uma pergunta do internauta. É a Laís e ela pergunta, o que é importante saber sobre coerência e coesão? A coerência e a coesão dos dois processos é que você vai ter que, são úteis primeiramente para a interpretação do texto, para o reconhecimento de que gênero textual está sendo cobrado ali, é de sua importância, e, de certa forma, uma preparação para a redação. Porque o aluno, a partir da leitura, já possa ter uma noção do que será cobrado na redação. Porque sabemos que não há um pleno exercício da escrita sem a leitura. O Júlio está perguntando, quais são as principais mudanças que devo revisar em relação à nova reforma ortográfica? A questão do IFEM, que foi totalmente modificada, as mudanças foram muito acentuadas, e também aquelas paracossíctonas que perderam acento, o EI, o caso de plateia, assembleia, essas questões, e também a questão do K, no episódio W, que voltam, parece uma coisa tão pouco sujeito de cair, mas é que é bom saber, e também a questão do trema, que não existe, não há mais trema. Quando se fala em imagem, charges, quadrinhos, isso pode cair na prova? E, se cair, quais são os cuidados que os vestibulantes precisam ter? podem cair, sim. As charges são sempre muito bem colocadas com essa união do texto visual, do não verbal com o verbal. Pode, sim, aparecer, e você tem que tomar muito cuidado para ver se a imagem não está contradizendo o que está sendo colocado no texto. Isso pode acontecer. Mas, certamente, irão aparecer imagens. São sempre muito bem-vindas. Nas provas de português, os alunos são muito pegos pelo chamado pega-ratão. Sim. Tem como dar alguns exemplos, o que você diria que é bom ele sempre desconfiar para não acabar induzindo ao erro? Por exemplo, este calor me deixou meia cansada. Temos que cuidar disso. porque os advérbios são sempre invariáveis. Eu estou, com a esticadora, estou meio cansada. Essas questões tem que cuidar. Porque sempre passam despercebidas pelo aluno. E quais são os temas que eles devem focar neste momento para revisão? Se eles forem revisar, ou tu acha melhor não revisar e fazer exercícios? O que eles devem fazer e quais os temas eles devem focar? eu acredito que tenha que as regras gerais, acho que valem a pena serem retomadas, os exercícios, muitos exercícios, porque não é, você não estuda português passando os olhos ali, e também a questão da leitura. E interpretando os textos de maiores, textos jornalísticos, literários, o que aparecer, o aluno deve ler e fazer a sua interpretação. A Laura, ela está perguntando em que casos eu não devo usar a crase? A crase é um assunto muito delicado, antes de uma palavra masculina, por exemplo, nunca há, você nunca deve colocar a crase, isso é, já está fundado na gramática normativa. Mas cuidar do emprego, porque pode aparecer construções inusitadas, por exemplo, da preposição com um artigo demonstrativo, por exemplo, a preposição mais aquilo, que vai dar uma, vai haver uma fusão ali e vai ficar aquilo, craseado, a palavra aquilo craseado ali. Tem que tomar cuidado nessas questões de fusão, da preposição com um pronome ou outra expressão, pode ser um pronome no caso. Para finalizar, você poderia deixar uma mensagem para os vestibulandos? Eu acredito que devemos fazer a prova com calma, com mansidão, sem aquela, sem fazer com que a preocupação com o tempo seja maior que a preocupação do entendimento. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar e que também possamos contar com um pouco de sorte. Obrigado, professor. Obrigado. Os alunos alternativa acontecem, então, na sede da Apusme, Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles vão amanhã e quinta-feira, sempre das 19, retificando o que a gente falou antes, até as 22h15, não as 21h15, 22h15. Os eventos, eles são abertos à comunidade e não é necessária nenhuma inscrição. Hoje, quarta-feira, tem revisão das disciplinas de Geografia, Filosofia e Espanhol. Amanhã, quinta-feira, é a revisão das disciplinas de Redação, Literatura e História. Os aulões do Práxis ocorrem na Sedufsme, que é a rua André Marques, 665, na quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 18h. Na quinta-feira, as aulas serão de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Inglês e Espanhol, Português, Literatura, Matemática e Química. Na sexta-feira, a revisão inclui todas as disciplinas, mais as disciplinas de Geografia e História. E no sábado, então, acrescenta-se a disciplina de Filosofia. Lembrando que amanhã, às cinco horas da tarde, a gente está de volta com a próxima, a quarta e a última, TweetCã, gravada dessa série, promovida pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria, na cobertura do vestibular UFSM 2012. Na próxima TweetCã, a gente vai conversar com a coordenadora de eventos da Copervis, Simone Marion, que vai tirar dúvidas para os vestibulandos sobre os serviços e procedimentos no dia da prova. Também serão aqui conosco no estúdio a estudante de Educação Física Emanuele Bortoluzzi, o psicólogo da Praia, Jaysson Rodrigues, e eles vão dar dicas sobre a preparação física e psicológica para os dias pré-prova. Também teremos a participação da vestibulanda Mariane Inês, que tenta uma vaga para a fisioterapia. Você pode enviar a sua pergunta para a TweetCã de amanhã através do Twitter usando a hashtag vestibular UFSM e através do formulário disponível no site da UFSM. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Até lá!